Bom dia a todos que fazem a Rádio Atitude FM, a você Clésio Marques e os ouvintes que sempre nos acompanham. No assunto de hoje, vamos falar sobre medo. Afinal, o que é o medo? Medo é um sentimento particular a quase todos os seres vivos e evoluídos. E é fundamental para a preservação das espécies e, de certa forma, faz com que os indivíduos se protejam e evitem situações de risco. Então, o medo também é essencial para a nossa vida. É lógico, Clésio, que o medo, de alguma forma, está associado a um estado de angústia. Tal angústia que impede, inibe e reprime o indivíduo, provocando sofrimento psíquico. E associado com o medo, se apresentam outras situações, como no caso a fobia. E o que é a fobia? A fobia é uma sensação de medo muito intensa, muito existente, por decorrência do medo. Muitas vezes acompanhada de sintomas físicos, como tremor, taquicardia, sudorese e outros sintomas que vão surgindo de acordo com cada pessoa. E que muitas vezes é gerado diante de algum fator ou situação que não necessariamente ameaçador à vida. Mas que também provoca a angústia das emoções. A fobia na psicologia se trata de um transtorno de ansiedade. Assim também como para a psiquiatria. E está classificado como transtorno fóbico ansioso, de acordo com o Código Internacional de Doenças, o CID-10. É interessante, Clésio, destacar que o medo vai muito além com as suas causas. Vamos iniciar aqui a partir da criança. De repente, se não tivermos o cuidado e observação necessária, os medos de algumas crianças podem se transformar em fobias. Podendo essa criança desenvolver outros comportamentos emocionais, como insegurança, timidez, desmotivação, evitação das relações sociais, vergonha de falar até mesmo na sala de aula, pedir algum favor ou algo simples que esteja necessitando. Ou seja, Clésio, a criança pode sofrer sérios impactos que podem interferir nas ações mais simples do cotidiano. E se não tratadas a tempo, a situação dessas emoções, desses medos, dessas fobias, ela pode se tornar um adulto totalmente inseguro, sem autonomia, sem autenticidade. E outras situações podem ocorrer diante das relações que essa pessoa vai desenvolver com outras pessoas. Muitas vezes, a criança pode até deixar de ser gentil, educado com outras pessoas, devido ao sentimento de insegurança, que foi adquirido por circunstâncias do medo. Não que a criança vá passar a ser mal educada. Ela vai apresentar mudanças no comportamento, podendo sentir-se mais reservada, tímida e, de certo modo, se sentir limitada, bloqueada por conta da situação do medo. E quais os perigos existentes diante de uma pessoa que tem medo ou medos excessivos? É preciso informar, Clésio, que na maioria das vezes, diante da fase da infância, algumas crianças passam por processos de medos. Medo de ambientes novos, objetos, de barulhos como trovões, chuva, medo do escuro, medo da separação dos pais, de dormir sozinho, medo de monstros, fantasias. Tem muitas crianças que até hoje têm medo de palhaço, de personagens, de filmes que assistem e que, de certa forma, ficam armazenados no inconsciente. A construção desse imaginário vai sendo manifestada de forma consciente e vai surgindo outros medos. Medo de perder uma amizade, medo de perder um animalzinho de estimação, medo de ser esquecido na escola, de se perder, de viajar, medo de velocidade, medo de violência. A violência possa ser doméstica, verbal, psicológica, moral. Tem um medo de perder os pais ou quando só se tem o pai ou a mãe e esse medo ainda fica maior. E também tem a outra fase que a criança também passa, porque ela também passa pelo medo de morrer. Enfim, outros medos podem surgir de acordo com como essa pessoa vive, convive e está inserido. Ou seja, são emoções que são vivenciadas, existenciadas pela criança. E é preciso estar atento a tudo isso, a todas essas emoções vividas por essa criança. Já no trato com os adolescentes, jovens e adultos, lógico, cada qual com sua particularidade de sentimentos e medos, onde se explora a tomada de consciência dessa pessoa e os próprios sentimentos e emoções, de acordo com como cada um age. Vou retornar aqui, Clésio, o caso novamente das crianças. Existem muitos casos de crianças que desenvolvem ansiedade e até depressão. Vai depender da importância dada, de forma consciente até inconsciente da criança, com o sentimento vivido do medo. Assim como tem adultos que também desenvolvem seus medos. Podendo desencandear também transtornos psíquicos e fatores ligados a outras fobias. Vocês que estão nos acompanhando essa transmissão, estão percebendo que o medo excessivamente pode despertar sim outras fobias. E que transtornos de fobia são esses? Por exemplo, acrofobia, medo de altura. Agrofobia, medo de espaços abertos ou com multidões. Aracnofobia, que é medo de aranhas. Catastrofobia, medo de catástrofes e aspectos ambientais. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Por exemplo, tem pessoas que têm pavor de entrar no elevador. Fobia social, que é o medo de pessoas e disposições dessas pessoas. E a glaustrofobia, que é o medo de falar em público, que é muito pertinente isso nas pessoas. Só lembrando, Clésio, que a pessoa quando diagnosticada com esse tipo de transtorno, de acordo com a classificação do Código Internacional de Doenças, o CID-10, vai caracterizar o transtorno de ansiedade. E uma situação vai ocasionando outra. Por isso, a necessidade de, muitas vezes, procurar ajuda com um profissional para trabalhar a saúde mental. No caso, o psicólogo em psicoterapia, ele vai trabalhar essas emoções, identificando onde está justamente a causa, a dificuldade que essa pessoa tem. Por que ocasionou esse medo? Por que isso veio a fobia? Por que isso, de repente, se transformou no transtorno de ansiedade? E aí, entra também, possivelmente, dependendo da situação de cada pessoa, a questão também de uma orientação para passar por um psiquiatra, para que ele possa diagnosticá-lo de acordo com a classificação do Código Internacional de Doenças. Não podemos também nos distanciarmos da realidade. Muitas pessoas, da criança ao adulto, em meio ao tempo que nós estamos vivenciando ainda da pandemia, da Covid-19, que ainda estamos nesse processo, devem também, muitas pessoas se observarem, se não estão desenvolvendo tais situações como medos, fobias, transtornos. Por exemplo, medo de sair de casa, de perder o emprego, de contrair o vírus, de perder alguma pessoa próxima. Então, assim, o medo é da natureza de uma normalidade. Ele se torna anormal quando isso está excessivo, está ocupando grande parte do seu tempo, do seu pensamento. Aí, sim, é o caso de se buscar ajuda, de se buscar tratamento. E assim, Clésico, quais orientações que devemos observar para desconstruir os medos? O que deve ser observado? Há uma urgência de contactar com os sentimentos não exprimidos relacionados com o medo específico. Ou seja, eu preciso identificar que medo é esse. Como surgiu? Que evento ou afetação emocional houve que me despertou a tal medo? É essencial, Clésico, identificar o medo para melhor ser trabalhado. E muitas vezes, na psicoterapia, esse medo é identificado. É identificado porque uma simples fala do paciente, do cliente, ele vai manifestando alguma coisa. E aí, o profissional, óbvio, com os seus estudos, com a sua experiência, vai que identificando a causa que até então a própria pessoa muitas vezes nem se deu conta. No caso mais específico das crianças, existem atendimentos em psicoterapia que possibilitam trabalhar o lúdico da criança, aonde a mesma vai esboçando, apresentando o sentido manifesto desse medo. A partir de técnicas lúdicas e de modo consciente, há como trabalhar a libertação de sentimentos e pensamentos ocultos da criança, que irão promover, de certa forma, a diminuição gradual do medo inicial. É de bastante relevância, Clésio, que os pais, cuidadores e responsáveis possam permanecerem atentos às manifestações corporais, tipo mudança de voz, alteração do ritmo respiratório, atividade corporal dessa criança, pois todo e qualquer manifesto é uma forma de comunicação que algo não está muito bem com essa criança. E lógico que se faz necessário aceitar, acolher e entender o surgimento do medo para enfrentá-lo e possivelmente superá-lo. Que há essa possibilidade, sim. Primeiro, eu preciso aceitar, preciso acolher, eu preciso identificar. Aí sim é o momento de se colocar na disponibilidade de querer enfrentar o medo. E se faz bastante importante também o diálogo sobre o sentimento, ouvindo o porquê desse medo, acolhendo essa pessoa e passando confiança para ela. Há uma necessidade, Clésio, de passar essa segurança, pois ocorre que no desespero algumas pessoas agem por impulso, já outras se paralisam na totalidade. E se possível, Clésio, a orientação mais natural, mais simples que eu posso fazer no meu dia a dia, no meu cotidiano, posso estar na minha casa, posso estar no meu ambiente, posso estar no meu trabalho, enfim. Tão simples e que eu posso praticar onde quer que eu esteja, que é justamente a prática do exercício de respiração. Então, eu preciso lembrar desse simples detalhezinho, o meu pulmão, ele está aqui dentro, não é uma obrigação pelo fato de eu estar vivo, ele está trabalhando. Mas eu preciso dar uma qualidade de oxigenação também para os meus órgãos. E é tão simples trazer a prática, a experiência de fazer isso todos os dias. Eu costumo até orientar as pessoas que eu atendo, a cada uma hora, reserve ali um minutinho para trabalhar a sua respiração. Você vai fazer diante dessa prática, você vai perceber ao longo de alguns dias, que você começa a administrar níveis de ansiedade, níveis de estresse, de irritabilidade. Ou seja, é algo simples, que só depende de você mesmo, né? Se tem uma coisa que a gente não pode, é estar respirando pelo outro. A não ser que a gente se encontre num estágio, precisando aí de um aparelho. Mas que eu posso fazer essa prática dentro do meu ambiente, eu posso fazer essa prática em quaisquer lugar que eu esteja. Então, assim, é simples, é uma forma mais natural que eu posso até mesmo com essa prática, possivelmente evitando uma medicação futura, evitando um outro tipo de tratamento. Eu acredito, Clésio, que nesse momento de tantas inquietações, eu percebo que qualidade de vida hoje é ostentar a saúde mental para se viver bem. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer a você, Clésio, a todos que fazem a Rádio Atitude FM, principalmente os ouvintes que nos acompanham, os que, de certa forma, sempre depois entram em contato, ligam, pedem outras orientações, e na medida do possível vamos contribuindo, contribuindo com a saúde das pessoas, com a saúde mental das pessoas. Sou Wanderly Lima, psicóloga clínica institucional, há quatro anos, pela Universidade de Fortaleza, atualmente cursando pós-graduação em saúde coletiva, sempre visando o compromisso com a ética e a saúde dos pacientes. Muito obrigada, uma boa semana a todos, com muita saúde e muita paz. Obrigada, uma boa semana a todos.